Não mais é nada, são o Vibe Studios Vai Clayton Eu tava sentado, de madrugada bem sossegado Pensando a vida do meu passado Essa miúda veio pra mim, disse boy Clayton chega aqui Tenho uma coisa pra dizer, o que deves fazer? A partir de agora eu só quero tu pra mim Essas coisas de paixão na minha vida nunca vi Eu disse tudo bem, mas antes vou pensar Essas coisas de paixão criam confusão Mas antes vou dizer Vale a pena dizer Verdade Vale a pena dizer Verdade Vale a pena dizer Verdade Mas antes vou dizer Vou dizer Vou dizer para ti Que não quero confusão Na nossa relação Na nossa relação Dizes que eu sou o teu boy Coração que já não quer dor Coração que já não quer dor Mas eu fico muito feliz Ouvir te dizer Ouvir te dizer A partir de agora eu só quero tu pra mim Essas coisas de paixão Essas coisas de paixão na minha vida nunca vi Eu disse tudo bem Eu disse tudo bem Mas antes vou pensar Mas antes vou pensar Essas coisas de paixão criam confusão Mas antes vou dizer Não vai a nada Vou dizer Vou dizer Vou dizer Vou dizer Que vale a pena dizer Verdade Vale a pena dizer Verdade Mas antes vou dizer Vale a pena dizer Val a pena dizer Verdade Verdade Val a pena dizer Verdade Mas antes vou dizer Não quero confusão Não quero confusão Não quero confusão, não quero confusão